E aí pessoal do canal, hoje eu quero fazer um vídeo ensinando vocês que tem vontade de conhecer outros países e não tem condição ainda Como vocês conhecerem as ruas desses países que vocês querem tanto conhecer, conhecer os locais turísticos Sem sair de casa, só com computador e a internet Ou até um celular, porque esse programa também funciona em celular Como vocês podem ver, aqui está a foto do mundo Esse aqui é o programa chamado Gruglo Et Onde a gente consegue ver praticamente o mundo inteiro Só que acessando Eu vou aqui, dar um zoom aqui no mundo, estou entrando Vou mostrar aqui um país para vocês Deixa eu procurar aqui um país Vamos conhecer os Estados Unidos Estou aqui nos Estados Unidos, vou procurar Nova York Eu vim por aqui Nova York, está aqui Nova York Nova York E vocês vão conhecer agora A cidade de Nova York, o estado de Nova York Deixa eu ver aqui, se eu estou no local certo Agora eu estou em dúvida se Nova York, porque tem dois Nova York Tem aqui, né E tem aqui Acredito que seja aqui Vamos aqui conhecer, a gente vai lá Como vocês podem ver, é tipo uma ilha, né Nova York aqui, ó Vamos conhecer esse aqui Vamos começar por aqui, né Pronto Estamos aqui Aí o que acontece, como é que a gente faz para a gente conseguir ver melhor Aqui, ó Tem um bonequinho, ó Quando você coloca o mouse em cima, ele fica se mexendo Você pega esse bonequinho Com o botão esquerdo do mouse Você aperta nele, segura E joga para dentro do mapa Quando você joga para dentro do mapa, olha o que que acontece Você consegue ver Como se você estivesse na pista Pessoal, olha que bonito Pessoal, olha esses ônibus Potente Uma viatura ali, um táxi Vamos lá Como diz a placa aqui, é que diz que vai para Blux Vai para Manhattan City Vamos dar uma voltinha lá no Blux Ver se a gente vê o O Chris Um helicóptero ali, ó E pronto, é só você ir com o botão esquerdo Vai andando Às vezes demora Mas se você quiser ir em um ponto específico É só você ir no mapa Em um ponto específico Dar um zoom naquele ponto Olha essa cicrofaixa aqui, ó Lado direito Olha aí, debaixo do viaduto O que é que tem, ó Enquanto no Brasil é totalmente diferente, né Aqui eles usam Bem os espaços Aqui com certeza deve ser algum órgão público Garagem Ou LD Skimp Eu não sei o que é isso Mas deve ser algum Aqui deve ser usado pelo órgão público Uma boa ideia, né Para os governantes aqui do Brasil, né Compartilha esse vídeo Para eles verem isso aqui Em vez de você vir da sua faculdade E ser assaltado por um ladrão Que está escondido aqui de bar do viaduto Eles poderiam usar esses espaços aqui Para criar algum órgão público, né Servir para a sociedade Como vocês podem ver Tem pouca pichação Nesse local eu só estou vendo uma Que é aqui, ó Tem pouca pichação Muito bacana, né Pra você ver essa ideia Olha aí, rapaz Muito bonito, viu Agora eu quero saber Para onde é que vai para o bloco Você vai para ali Ou é para ali Vamos para cá, né Pessoal, muito bonita As ruas dos Estados Unidos, viu Tem lixa ali Mas dá para perceber Que olha o skatista aqui, ó Olha aí, brasileiro Tem skatista nos Estados Unidos, viu Prédio bonito, ó Tem um lixo ali Mas vocês podem ver Que a rua está bem limpinha, né Alguns pontos de lixo Com certeza deve ser o dia De coleta de lixo As ruas estão limpas Aqui tem um estacionamento De carro, ó Tem alguns locais aqui Em Fortaleza No Brasil Que debaixo do viaduto É um estacionamento Aí as ruas, cara Muito bacana, viu Essa rua aqui Ou hoje aqui No dia que tiraram essa foto Essa foto aqui, pessoal É tirada por um carro Do Google Eu não sei se vocês já viram Que tem um carro Do Google Que roda aí Os países Existem vários carros, né Eles rodam países E eles ficam tirando foto Eles tem uma câmera enorme Em cima do carro Isso aí dá para perceber De longe Além que tem o nome Do Google, né No carro Google Maps Esse aqui é o Google Ation Ele é um pouco diferente Do Google Maps Ele é mais completo O Google Maps Você começa com a câmera Do alto, né Vendo o mundo Mas não dessa forma Que começa o Google Maps Um mundo bem real Aqui deve ser alguma Empresa Alguma transportadora Não sei Muito bonito A altura Só aqui mesmo, né Porque eu nunca vi um prédio Com essa altura Com a entrada Aqui Uma calçada Só se a entrada principal For lá do outro lado, né Eu nunca vi esse carro aqui É muito bacana esse carro Ups Pode ser alguma empresa De alguma coisa Que a gente compra aqui no Brasil E não sabe nem o que é, né O O O de serviços Aqui presta serviço, né A ambulância Legal que as ambulâncias aqui Ficam em pontos estratégicos, né Ambulância aqui? Não Aqui deve ser alguma Empresa de telecomunicação Não Ambulância não Muito bacana, né Pessoal Olha as ruas, pessoal As árvorezinhas bonitas A calçada Aqui nós estamos Nova York Tanto de lixo Aqui na rua Talvez seja Dia de coleta, né Porque só tem Você percebe que não tem Vários locais Existe Só em alguns locais Omega Express É o Oimps Que passa lá Muito bonito Viu, pessoal E se você quiser conhecer De outros estados Outros países Quando você abrir O Google O Google O Google Oiton Não sei falar o nome dele direito Mas quando você abrir Você bota aí Google oiton Que automaticamente Aparece esse programa Esse programa aqui Tanto você pode usar Sem precisar baixar Como você também pode baixar Pra quando Ficar aí no seu computador Olha os Oimps Que bonito O caso aqui É um caminhão, né Olha aí Pai Nacional De Santa Não sei nem o que é isso Aí o bicho é grande Viu, olha aí Eles usam muito Nos Estados Unidos Os Motorhomen Pode ser que isso aqui Seja um Motorhomen A gente não sabe Motorhomen, pessoal É uma casa Móvel, né Pode ser feito Em um ônibus Pode ser feito Em um caminhão Diga de se passar Acho que é muito bacana Esses Motorhomen Eu tenho a maior vontade De possuir um Olha, até agora Eu não vi camelô No meio da rua Tem esses camelôzinhos aqui Mas bem Organizado, né Uma limousine Zona aí, ó Olha aí Onde algum empresário É um grandão Empresário As lojas estão fechadas Eu acredito que hoje É um feriado Ou final de semana Não sei, viu O comércio Tudo fechado Muito bacana, né Pessoal Estados Unidos É outro nível É legal O comércio Está fechado Mas está cheio De carro No meio da rua Cheio de carro Estacionado Isso aqui É uma Land Rover Olha, aqui é uma Land Rover Eles usam muito Esses furgão, né Normalmente é aquelas pessoas Que prestam serviço Já vi bastante furgão Desse aqui, ó Os carros deles São quase parecidos Com os nossos Olha aí Sair da contramão Se não alguém Vem e atropela a gente FDR Drive Essa ponte aqui Está em construção No dia que tirar essa foto Está em reforma Acredito Muito bacana Vê, pessoal E é isso aí, pessoal Se você gostou da dica Eu peço que você Se inscreva no meu canal Porque eu tenho Altas dicas Que eu acredito Que pode ir lá ajudar Essa ponte aqui Não sei se eu estava indo Para ali Ou para ali Agora não sei onde Eu estou indo Não Essa ponte aqui Ela Não, acho que é para ali Que a gente tem que ir É Vou para ali Essa ponte Ela me lembra muito Aquele jogo do GTA Que tinha Umas ponte Acredito que ele é o bloque Viu, pessoal Um bloque Se eu ver aqui no mapa Onde é que eu estou indo Aí se você quiser Fazer isso aqui Que eu estou fazendo É só você Não tem aquele botão De rolar no mouse Rolar para baixo Para cima Você coloca Aqui o bloque Pessoal Dá uma voltinha No bloque Para ver se a gente Vê o Chris Aí pessoal Vamos ver se as casas É igual mesmo Lá que aparece Vocês podem ver Que é uma casa Meio muito junto Uma com a outra Vamos ver se a gente Vê alguma coisa Conhecida As casas É parecido com essa aqui Aquela do bloque Lá do Chris Quero encontrar as casas Mesmo parecidas Também Tem que ver O tempo das gravações Com certeza Deve ter tido reforma Deve ter tido muita reforma Lá Aqui na época Vamos soltar O nosso bonequinho Aqui nessa rua Aqui Ver se a gente Vê alguma cor Conhecida Aqui Parece a rua Principal Aí O bloque É muito bacana Viu Tá parecendo O bloque Lá do Chris Não Olha essa igreja Aí Como vocês podem ver Aqui tem uma Pichação Mas são pouquíssimas Muito bacana Viu Eu tô aqui Nos Estados Unidos Num bloque Que é um contêiner Para recolher lixo Olha aí pessoal As casas Aqui em Fortaleza Na minha cidade Nunca vi uma rua Dessa aqui Não Viu Com essa estrutura Aqui Nunca vi não As casas Estão um pouco Parecida Com aquela do Chris Sempre tem essas Escadas Nas casas Na casa Deitinha Mas Lembrando Teve muita mudança Pode ter tido Muita mudança Vamos ver Como é que funciona Aqui O sinal Aqui No caso Eles usam Dois No caso Aqui Só é duas mãos Uma mão Que vai para ali Outra mão Que vai para lá Só tem dois sinal No caso Eles usam Quatro sinal Aqui no Brasil Está mais revoluído Menos gasto Olha aí A senhorazinha Cuidando da criança Estiloso Rapaz Tem aqui A cicrofaixa Rapaz Andando aqui Na cicrofaixa Do carro Aqui A maioria das ruas A gente percebe Que estão em reforma Que bom Olha os carros De reforma Como é que são Fica bastante coisa Aqui Mas fica um pouco Desorganizado Mas é melhor Um carro desse aqui Do que os carros abertos Você vê Às vezes O carro da Cagé Esse aqui de Fortaleza Os canos Tudo para fora A gente vê cimento Às vezes Ver o vento Tira um pouquinho Da areia do carro Joga no olho Da gente É uma putaria Só mais aqueles carros Ali mesmo Fica mais bonito C4 Palo Esse aqui Jeep Olha aí Esse aqui tem aqui No Brasil Esse vermelhinho Aqui Não estou lembrado O nome dele Esse aqui Acho que é o estilo Sei o que Esse aqui parece Ser o Vectra Esse aqui não tem No Brasil Não Se tem Rapaz Eles usam Muito Jeep Eles gostam Muito de Jeep Estou Observando Eu percebi Que tem Pouca Pichação Aqui Nas ruas Tem pouca Pichação Isso é um bom Sinal Vamos ver Como é que A bicicleta Desse cara Aqui Essa bicicleta Com certeza É elétrica Muito movimentado Né pessoal Aqui parece um pouco As casas do Chris Viu Parece um pouco Viu Pois é pessoal Se inscreve no meu canal Se você gostou Dessa dica As vezes você gostaria Tanto de ver E não conhecer o programa Você está conhecendo Através de mim Agora Se inscreve no meu canal Porque eu conheço Muita coisa legal E eu vou Dividir com vocês Compartilhar com vocês Dê um like Dê um like No vídeo Dizendo que gostou Coloca aí Nos seus favoritos Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Em grupos Do facebook Compartilha Nas redes sociais Esse vídeo Para que eles Também venham Conhecer Nesse programa Aqui Se inscreve no meu canal Compartilha Deixa o like Dizendo que gostou Coloca algum comentário Nos comentários Se você quer Que eu faça um vídeo Uma banca de revista Se vocês querem Que eu faça um vídeo Específico Sobre algum país Olha uma banca De revista Tropical Productions Bancazinha de revista Moradores É bem parecido Com os brasileiros Coloca aí Um comentário No vídeo Se você quer Que eu faça Um vídeo Desse aqui Sobre algum outro Algum outro país Ou então Em frente Eu vou aqui Eu procuro aqui Pela casa branca Para a gente terminar Esse vídeo Em frente A casa branca Vou botar aqui Casa Se vocês quiserem Procurar algo específico É só colocar Nesse local Aqui Casa Branca Persevânia Em Austin Estamos indo Para lá Aqui Opa Rapaz Aqui diz que é a casa branca Vamos botar nosso pontinho aqui Para a gente conhecer Aqui a casa branca Eu particularmente Eu nunca tive tão perto Assim da casa branca Como eu estou Estou agora É fechado aqui Tem um insegurança Aqui Deixa ninguém entrar Policial O xerife Muitos turistas Com certeza Aqui é a casa branca Com certeza Vamos dar uma volta Aqui na rua O que a gente pode ver Tem muitas vans Muitas vans Com certeza Repórter Repórter Muitas vans Camelô A gente vendendo as cores Também Olha aí Eles usam muito Esses carrinhos Para fazer as vendas Olha aí Bacana Cachorro quente O cara vendendo cachorro quente Aqui Olha o caminhão Já percebi Tem muita reforma Nas ruas dos Estados Unidos Parece que Todo dia Eles mudam alguma coisa Se estiver sendo bom Para a sociedade Eu acredito Que é muito bom Que os Estados Unidos Ele é muito Muito inteligente Muito evoluído O país Tenho certeza Vamos ver Se a gente já consegue Ver a casa branca Olha aí Com certeza Esses ônibus Aqui é de turista Que veio conhecer A casa branca Porque quem vai Nos Estados Unidos Vai querer conhecer A casa branca Aqui foi o mais perto Que eu cheguei Na casa branca Primeira E é a primeira vez Que eu vejo Que eu tenho essa ideia De ver a casa branca Eu já fui em Israel Andei nas ruas de Jerusalém Palestina Quando eu andei Na Palestina E vou até fazer um vídeo Porque nesse dia Que eu andei na Palestina Eu não gravei Só fiz Me mandar Um belisco ali Um belisco Acho que é um belisco Vou mandar aqui Muito bacana Esse programa Viu E no dia que eu andei Na Palestina Deu pra ver os prédios Tudo quebrado Das bombas O negócio lá É sério Nós estamos indo Aqui na contramão Quero ver a casa branca Cadê a casa branca Rapaz Vamos dar subida Aqui pra Adiantar Pro vídeo Não ficar muito longo Pessoal Olha o espaço Que a presidência Tem Mas cadê a casa branca Rose Cadê a casa branca Aqui a casa branca Porque não dá Porque o carro do Globo Não entra aqui Nesse espaço Pra poder Poder Bater as fotos Por isso que não Dá pra gente ver nada Não vai dar Eu acredito que não vai dar Pra gente ver Aqui a casa branca Porque o Globo Não entra nesse espaço Aqui Que é o espaço Do presidente Aqui a casa branca Aqui a casa branca Mas não vai dar Pra gente ver Daquele alto formato Lá Porque o Globo Não entra Nesse espaço Aqui Porque é o local Do presidente Você acha que o Globo Vai entrar? Eles vão deixar o Globo Mas como vocês podem ver O jardim é enorme Até aberto A pessoa pode entrar ali Mas se for Até um local Que não dá mais Pra entrar não Se não Lerra chumbo Que eles vão pensar Que é terrorista Principalmente Foi um cabo De fora Que outra entrada Aqui do local Da casa branca Outra entrada Bacana né pessoal Olha aí as calçadas Pessoal Olha isso aqui Esse negócio Na calçada Tem um prédio Aqui Muito bacana Gostei muito Espero que vocês tenham gostado Também Gostou já sabe né Deu like aí Dizendo que gostou Compartilha esse vídeo Se inscreva no meu canal E eu vou terminar E eu vou terminar agora O vídeo Voltando lá para cima Para vocês conhecerem um pouco O programa Como vocês podem ver Estou nos Estados Unidos Da América Vamos voltar para o Brasil Vamos voltar para o Brasil né Principalmente para Fortaleza Onde é que eu já estou indo Ceará Nossa terra Meu povo Deixa eu procurar aqui Fortaleza Eu sei que lá Para perto da praia Aracati Cascavel Maracanã Rua Está aqui Aqui pessoal Aqui é onde eu moro Aqui é onde Eu resido Aqui lanches Serias de uma maia Onde eu estudo Aqui foi eu Que coloquei Isso aqui Foi eu Que coloquei Esse nome Eu me lembro Que estava outro nome Eu editei E o Google Aceitou Porque eu sou parceiro Do Google Quero mandar um abraço Para todos os alunos Professores Do Serias de uma maia Pessoal Olha como é bonita A estrutura do colégio Tem uma pracinha Aqui no meio do colégio Com árvores Como vocês podem ver Muito bonito Se você Quer terminar Seus estudos Rápido Só vem para o Serias de uma maia Os professores São excelentes Tem paciência Para ensinar O prédio é esse aqui Ah aquele grandão Mostrar para você Aqui lanche É o mais conhecido Como morte lenta Caldo de cana Com salgado Pracinha do liceu Tem que mudar Aqui está como Pracinha Do bombeiro Vai aparecer como Pracinha do bombeiro Pracinha do turismo Bradesco Expresso Marquei Pracinha do liceu Não tem nenhuma foto Apareceu o nome ali Praça Gustavo Barroso Aqui é o liceu Aqui é mais conhecido Colégio Estadual Liceu do Ceará Aqui é mais conhecido Como liceu Pracinha do liceu Aparecer que está outro nome Se vocês nunca viram O bairro Carlito De cima Eu estava observando Esses dias Olha aí como é que ele é Tipo uma fatia de pizza Olha aí Muito bacana Tipo um leque Principalmente nessa parte Aqui da pastel Com a tembeis E leste-oeste E o trilho Olha aí Tipo um leque E aqui pessoal Está aqui o meu bairro Pizzaria Maná do Céu Onde eu peço As pizzas Aqui a famosa Lagoa do Urubu Famosa Lagoa do Urubu E eu moro bem Aqui Eu acredito que Apareceu o nome Canal Fica sabendo Porque eu lembro Que eu mudei aqui O meu endereço Para Canal Fica sabendo Aqui Mas pelo jeito Não vai aparecer A textura Está um pouco ruim Está carregando Aqui ainda Travessa Rio Madeira Aqui tem uma vila Onde eu moro Praticamente a minha casa É essa aqui Essa aqui É a minha casa No caso A casa da minha mãe Eu moro ainda Com a casa da mamãe A textura Está um pouco ruim Pessoal Mas é isso aí Se você gostou Do vídeo Se inscreve No meu canal Dê um like Dizendo que você gostou Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais E é isso aí galera Fui Espero que vocês Tenham gostado Fui Tchau